Uma mulher foi presa em Uberaba suspeita de agredir os próprios filhos. Como as equipes chegaram até essa mãe, o Vinícius, conta pra gente aí alguma denúncia. O pessoal tá atento, né, a esses crimes contra as nossas crianças, infelizmente. Mais um caso. Ainda bem, né, Júnior, que muita gente antenada aí faz questão de denunciar, de ligar a polícia. E foi exatamente o que aconteceu ontem. A vizinhança percebeu que uma mulher supostamente estaria fora de si, em função do consumo de bebida alcoólica, estaria alcoolizada. E estaria, inclusive, agredindo os próprios filhos dentro de casa. Quando os policiais chegaram nesse endereço, se depararam com uma mulher realmente alterada, com sintomas ali de excesso de bebida alcoólica. Tanto que ela permitiu a entrada da equipe de polícia ali na residência dela. E os policiais se depararam com duas crianças. Olha só, uma delas em três anos de idade e um menorzinho com apenas dez meses, um bebê. E esse menor, infelizmente, tinha ali sinais de que havia sido agredido. Hematomas no rosto, ferimentos ali no nariz, sangramento, inclusive. Imediatamente, essa criança foi levada para o hospital para que recebesse o atendimento médico. Permaneceu, inclusive, internada em observação, em função desses ferimentos todos. E a mãe deu a justificativa dela ali. Disse que ela havia saído de casa e deixou, então, essas crianças sob a supervisão de uma outra pessoa que ela havia conhecido pouco tempo antes. Veja só, seria um homem que ela conheceu dois meses atrás e que estaria, supostamente, ali cuidando dessas crianças. E, na volta, ela se deparou com uma criança ferida, machucada. Ela foi, então, imediatamente levada à delegacia para que pudesse, então, ao delegado contar a versão apresentada por ela. E, em seguida, um inquérito foi instaurado justamente para apurar detalhes, levantar informações e, claro, destinar exatamente as penalidades a quem tem responsabilidade por um caso tão grotesco, tão grave como esse, Júnior. Revoltante, né, Vinícius? E aí é o seguinte, elevada para a delegacia, chega lá, vai reclamar, né, na frente do doutor. Ah, doutor, eu amo meus filhos. Depois que vai para a justiça, corre o risco de perder a guarda da criança. Eu amo os meus filhos. Se você amasse os seus filhos, não deixava os teus filhos nas condições que você deixou. Nas mãos de outra pessoa que provavelmente as agrediu, não é? E a polícia está investigando, fica preocupado com as crianças, devem estar com outros parentes, talvez. Os avós e que essas crianças aí, que essa criança tenha a assistência, a melhor assistência possível após essa agressão. E fica um trauma assim na criança. Fica um trauma horrível na criança. Isso que nos preocupa. Que a justiça tome conta desse caso e qualquer novidade, claro, nós vamos trazer aqui no nosso jornalismo. Tchau.